Bom dia meu povo, a paz de Deus com todos, sábado por aí, né? E por aqui também, hoje dia 20 aí de janeiro Gente, o tempo hoje aqui tá uma delícia, tá nubrado, choveu bastante ontem Ontem a gente foi pra Londrina, né? A gente foi em consultas lá em Londrina, tá? Lá no Fitalão, no Hospital do Olho Eu e meu esposo, até postei uma foto pra vocês aí no Instagram, tá bom? E é isso aí, hoje eu vou mostrar pra vocês como é que tá nosso sábado aqui Como sempre, né gente? Faxina, pauleira, correria, porque eu trabalho a semana inteira e no sábado a coisa pega aqui Então, desde já, agradeço a todos que estão aí comigo, que estão chegando também agora, que Deus abençoe grandiosamente Bora lá mostrar um pouquinho aqui o que eu tô fazendo, não vou ficar gravando o vídeo direto, porque vocês já sabem que é limpeza, faxina Vou só mostrar pra vocês, que eu vou começar a limpar agora, mostrar os produtinhos que eu uso aqui no nosso porcelanato, tá? Pra não manchar, que é bom ter muito cuidado e vou compartilhar um pouquinho do nosso sábado aí com vocês, tá? E é isso aí, então bora lá Tá gente, o tempo tá bem nubrado hoje aqui, ó Já lavei, gente, já taquei uma aguinha aqui nas minhas plantas Deixa eu mostrar pra vocês o tempo, ó Tá bem nubrado o sol hoje, não quer sair muito não, tá? Vindo e indo embora Meu esposo tá ali dando um grau numa cama que ele vai armar lá dentro do quarto A gente vai tirar uma tubular, que é aquela de ferro Colocar essa de madeira, ó Minha cunhada deu pra gente Então essa aqui ele já lixou, vernizou Meu esposo, gente, ele trabalha de guarda no condomínio à noite E durante o dia que ele tá em casa Ele faz serviço em casa e pra fora também, tá? Inclusive ele pintou a casa da minha sogra Pintou aqui a casa da vizinha da frente E eu não mostrei pra vocês, mas vou mostrar, tá? Tem que ir lá gravar pra mostrar pra vocês a pintura que ele fez lá por dentro, por fora Olha aí Vou passar um paninho agora nela, porque ela já tá lixada e vernizada Ele colocou, ele emborrachou os pés dela, tá? Pra não deslizar lá no piso e nem também ofender o piso, né? Porque tem que ter muito cuidado com esses pisos porcelanato E agora ele tá aqui, ó Dando um grau nessa aqui, ó Dando uma vernizada dos lados Dá um bom dia aí, bem, pro povo que ainda é bom dia Beleza? Olha aí, ó Tá aqui, gente, ó Ele não para, viu? Trabalha a noite e de dia também não para É assim, a gente aqui faz tudo pra não pagar Pra lá tá assim, ó Que eu já taquei uma água aqui tudo, ó Aquilo ali são latinhas, gente Que ele pega e vai juntando pra depois tá vendendo, né? Ó Olha aqui como é que tá tudo lavadinho Olha o tempo pra lá, Brasil, ó Tá bem dobrado hoje, gente Ó, hoje tá uma delícia aqui, bem fresquinho, ó Deixa eu mostrar pra vocês Minha cachorrinha tá aqui Inhibidinha aqui, ó Hum, mas é fofa Essa bichinha aqui, gente Sumiu por dois dias e meio Mas olha, deixou nós Nós fiquemos doidos, gente Quase que eu fiquei até doente Mas foi achada, encontrada de novo Graças a Deus Ela saiu, gente E acompanhou uma amiga nossa E eu E a amiga não viu E ela Ficou sumida por dois dias e meio aí, viu? Mas a gente achou Graças a Deus Meu filho saiu com o carro, gente Ó, por isso que o carro não tá ali na garagem Porque meu filho saiu Ele foi pra casa da namorada dele, né? De cá E nós estamos aqui, assim, ó Ó Já De um grau aqui no sofá, ó Agora eu vou limpar o chão Aqui tá a água, o rodo Água pra enxágua Água com detergente e vinagre O quarto aqui do meu filho Que saiu Que foi pra namorada na cidade vizinha Tá aqui que eu vou limpar Já troquei as camas, ó Já arrumei tudo Tá tudo trepadinho aí, ó Vou limpar esse chão Aqui também Eu já trepei tudo, ó Ali, gente É roupa que eu drobo Que eu lavei quarta-feira E drobei, hoje é sábado Eu lavei quarta Drobei e deixei ali Porque amanhã, que é domingo Que eu passo roupa, tá bom? Aí eu já passo a de hoje Que eu lavar E a E a de sábado, né? A de quarta e a de hoje Aqui tá assim Aqui também tá trepada as coisas, ó Já troquei minha cama Só mantive a coxa Porque a coxa Eu troquei, acho que sábado retrasada E ela tá limpa Então eu mantive Lá é a minha bíblia que eu deixo lá Olha aqui Olha esse chão, gente, ó Parece que tá limpo, né? De tão brilhoso que ele é, ó Mas ainda não tá limpo Que eu ainda vou limpar, tá? E aqui, ó O banheiro também já está lavadinho Troquei os tapetes hoje, tá? Tá assim o banheiro Oi, pessoal Tudo bem? Olha eu lá no espelho Do armarinho E é isso aí Bora lá A cozinha, gente Tem que limpar tudo Vou passar a buchinha hoje Nas cadeiras Com detergente de coco Que eu gosto de limpar A mesa do café ainda tá ali Com pãozinho Tudo que a gente tomou Tem que organizar aqui Até leite tem aqui no caneco, ó Eu deixei aqui A manteiga tá aqui Os pães tá aqui, ó Depois eu já vou tirar Essa mesa do café Aqui é uma abóbora Com um amigo nosso Ele planta num terreno ali Ele deu duas Eu fiz uma E tem essa daqui ainda pra fazer E a cozinha, gente, tá assim Porque eu ainda vou limpar tudo A lavanderia também tá assim, ó Porque, ó Tem roupa aqui no chão Tem roupa aqui no tranque As toalhas de banho Que eu já bati Tá aqui, ó Aqui tem roupa na máquina Que acabou de bater agora E nessa bacia também tem roupa É roupa que não acaba mais Pra me emponhar no varal E agora eu vou mostrar pra vocês, gente Os produtos que eu uso Pra tá limpando a casa Gente, ó Eu uso Nesse piso aqui, ó Nesse piso Porcelanato Ele é o porcelanato delta, tá? Ele é o porcelanato Como que fala? Ele é Porcelanato polido É aquele bem brilhoso Tá? Gente, esse porcelanato É o porcelanato da marca delta A gente comprou na 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 construtora lá Três rios, tá? De colorado Olha aí, ó Que coisa linda Eu limpo eles, gente Só com esses dois produtos, ó Vinagre de álcool Pra limpeza E detergente neutro Pode ser de qualquer marca Eu tô usando o EP Mas não tô fazendo propaganda Pode ser de qualquer marca Mas tem que ser o neutro Então sempre eu uso Esses dois produtos Pra tá limpando O meu porcelanato aí Aqui é um cheirinho Da Uau Que tá acabando Mas eu tenho outro aqui, ó Que esse aqui é antibacteriano, né? Ele é antibactéria Que eu vou tá usando É... A fragança dele é lavanda também Eu amo, né? Gente, eu vou falar a verdade Olha, eu amo tudo Que tem o cheiro de lavanda, tá? Então hoje eu vou usar Esse da Uau Da Uau Porque esse outro aqui Tá acabando Mas é a mesma fragança, tá? E uso álcool também Pra limpar os vidros aí, ó Tá? E vou usar o... O... É... O... Esse... Esse lustramove aqui, ó Ele é da marca Lavanda Ele deixa um cheirinho bem gostoso Eu gosto de usar Naquela bancadinha lá da sala Tá, gente? E os paninhos, gente Que eu gosto de tá fazendo limpeza Que eu tenho vários É esses aqui, ó Atoalhado, ó Eu tô com um vermelho Um amarelo e um azul Tem um lá na pia, ó Não sei se tá dando pra vocês ver lá Que eu uso também pra enxugar a pia Depois eu lavo e estendo Eu tenho mais É que eu não achei ali Mas os três que eu vou usar São esses, tá? Eu uso um pra lustramove Um pra álcool E outro pra tá tirando pó aí Beleza? Então bora lá, né, gente? Limpar tudo Aí a tardezinha Eu acho que eu vou bater um bolo Aí eu vou voltar com vocês Mostrando como que a casa ficou Porque agora não adianta eu tá Mostrando pra vocês a faxina, pessoal Por quê? Por quê, gente? Porque eu vou demorar muito E vocês sabem que é aquela mesma coisa É limpando, é passando pano Então depois eu já mostrei tudo que eu tenho aí pra fazer E vou mostrar Porque todo sábado é assim, gente É roupa pra lavar, é casa pra limpar Não muda Então a minha rotina é essa Agora, quando eu tiver aposentada Eu vou trazer vídeo pra vocês Três vezes na semana Ou mais Aí eu vou mostrar aquela rotina Certinha, bonitinha Mas por enquanto, gente A nossa vida é assim Eu vou gravando pra vocês E outra, eu também tô sem tripé Eu quero comprar um tripé Bem gigante Bem grande Pra mim tá ponhando vocês no tripé Pra mim tá fazendo as coisas Porque eu não tenho tripé Eu tenho esse pequenininho aqui E outro ali que tá quebrado Que é pequeno também Então eu vou fazer pedido De um tripé grande Desses um aí Que as nossas amigas usam Que ponha vocês lá E a gente tá lá longe Fazendo as coisas E vocês tão vendo Mas por enquanto Eu não tenho tripé Tá? E é isso aí Vou me se virando com esses aqui mesmo Que Deus preparou Bora lá Ah, gente Tenho que falar pra vocês Esses dias atrás Também deu um pico de energia aqui A energia foi e voltou Um a cinco, seis vezes Queimou meu freezer, tá? Vou mostrar pra vocês Ele aqui encostado, tá bom? Queimou meu freezer Deu um prejuízo aí, gente Mais de seiscentos reais A gente teve que gastar com o freezer Aí a gente mandou arrumar uma geladeira Que o meu esposo Ganhou aqui Graças a Deus Ficou mais assim Enquanto arrumar a geladeira Do que fazer o motor do freezer No momento Mas a gente não vai dispor desse freezer A gente futuramente vai fazer o motor dele Assim quando Deus preparar as condições Nós vamos fazer o motor dele Porque eu não quero encostar ele Porque ele é muito bom Vou mostrar aqui pra vocês, tá bom? É esse aqui, ó Não sei se tá dando pra... Ó aqui, ó Ele tá limpinho, ó Tem dois litros ali Mas tá vazio A gente lavou tudo A gaveta E eu... Esse freezer, gente Era mais pra pôr a carne, tá? Tá aqui, ó Limpinho Aí eu coloquei ele aqui na parte da lavanderia E essa geladeira Eu vou dar um grau nela hoje, gente Ó Um grau Aí depois eu vou mostrar pra vocês, ó Essa geladeira Deixa eu vir de longe Ela é da marca Brastemp Ela é fosfrica Ela não junta gelo Vou mostrar pra vocês Ela tá ligada Mas ela tá vazia Ó meu... Ó o congelador dessa geladeira, gente Que enorme, ó Tem as vasilinhas de gelo Que eu vou lavar tudinho hoje Pra tá colocando Meu esposo já colocou uma carne aqui Um litro de água Mas vou tirar tudinho Essas peças hoje aqui, ó Pra lavar Olha dentro, gente Olha essa geladeira Olha a gaveta dela, gente Que enorme essa gaveta Olha aí Pra vocês verem, ó Então eu vou tá lavando isso aqui Tudo com detergente de coco E bicarbonato aí, gente Porque deixa isso aqui branquinho Aí depois eu vou mostrar pra vocês, ó Tem uma jarra com suco ali Com certeza foi meu filho que colocou ontem, ó As prateleiras dela É todas de vidro Igual a outra ali que eu tenho Ela tem essa outra repartição aqui, ó Olha isso aí, gente Ó, da gaveta Três prateleiras de vidro E olha a porta Olha que coisa boa Ela é mais bem reforçada Do que a outra que eu tenho Da consa ali, ó Começa lá de baixo Isso aqui tudo Eu vou tirar pra lavar hoje, tá, gente? Vou dar um grau nela Esse branco dela aqui, ó Eu quero lavar com sabão de coco E bicarbonato pra limpar Pra deixar bem limpinha Agora só tem um problema, né, gente? Esse material dela aqui, ó Ele não limpa Aqui a única solução É trocar essas peças Mas eu não sei se eu vou trocar Porque agora eu não vou poder Mas eu vou dar uma limpada Ó, isso aqui tudo é sujeira Que vocês estão vendo aí, ó Tá vendo, ó? Vou limpar tudinho, ó Isso aqui tudo é sujeira, ó Vou limpar tudinho Com detergente de coco Esse branco dela aqui tudinho É... E bicarbonato E por fora também Eu vou dar um grau nela, ó Ó, ela é bem grande, gente Tá vendo, ó? Ó É a gente que ganhou, tá? Foi uma preparação de Deus Um colega do meu esposo Que deu pra ele Então a gente, ó Ia ficar mais caro mandar fazer o motor do freezer Do que arrumar ela Então a gente preferiu arrumar ela Ainda assim mesmo Ficou seiscentos e poucos reais Do que arrumar o motor do freezer Essa outra aqui, ó Que é a que eu uso, ó Ela é da Consol, tá? Ela já tem umas partes que tá quebrada aqui na porta, ó Vou abrir aqui pra mostrar pra vocês, ó Tem umas partes que são aqui que tá quebradas Como meu esposo arrumou Então hoje eu vou dar um grau e organizar tudo Depois que eu organizar a tarde Eu mostro pra vocês, tá bom? Agora são cinco horas da tarde Pessoal, ainda não acabei, hein? Olha, tá sendo pauleira Olha a geladeira aí, gente, ó Lavei todas as peças Olha como é que tá limpinha aí Deixa eu ver se eu tiro o fresh Porque como o tempo aqui tá chuvoso E meio assim no brado Fica meio escuro, tá? Mesmo com a luz da cozinha acesa Mas olha aí, gente, essa geladeira, ó Aqui, gente, nesse branco Eu limpei com detergente de coco e bicarbonato E água quente Eu esquentei água pra tá passando Porque como foi uma geladeira usada Ela tava com muito cheiro de tempero Ela tava bem assim Grudentinha mesmo, tá, gente? Mas aí, ó Lavei tudo com a buchinha Olha que espetáculo, meu povo, ó Deixa eu ver se foca aí Olha ali dentro pra vocês verem Que coisa linda Eu vou ligar ela Lavei a gaveta, a tampa As prateleiras, gente Ficou branquinha, ó Que que o detergente de coco e bicarbonato não faz, né, gente? Eu gosto de esquentar um caneco de água quente Põe ela num balde Aí eu coloco bicarbonato em pó Detergente de coco na água E pego cabuchinha e vou passando Então fica um espetáculo Olha isso, tudo limpinho, ó Olha, lavei tudo Olha o freezer Olha esse freezer, meu povo Olha que branquinha que é onde tava Vocês lembram que ali tava bem amarelo, ó Embaixo ali, bem amarelo Mas a porta ficou um espetáculo Olha a porta do freezer E meu esposo, gente, limpou a borracha Mas ela ainda não limpou bem Ela tá com ferrujinha aqui Mas a gente vai tentar tirar, tá? Passar mais vezes Mas também, né, pessoal É uma geladeira bem antiga Vocês podem ver que é um modelo de Brastemp Bem antiga Então, mas mesmo assim, ó Ficou brilhante aí, gente Lavei tudo, olha lá Limpei tudo aqui dentro, ó Aqui já tão com água, tá? Lavei já essas duas vasilinhas aqui Que é as forminhas de gelo, tá, gente? Colocar gelo ali, ó Deixa eu mostrar aí pra vocês Já estão com águas Olha aqui Essa tampa eu achei interessante Que ela sai, ó Essa tampa aqui, pessoal Ela sai, ó Quer ver? Ela sai Deixa eu tirar lá Dentro do fundo, ó Ó, gente Ela sai E a água que escorre Fica ali, ó Que eu limpei também, tá? Olha lá que interessante, ó Aí lá no fundo Ela tem uma Uma travinha, ó Que trava Pra ela não correr pra frente Então, ixi Eu achei muito Interessante isso aqui, viu? Ó Tudo limpinho aí, gente Agora é só usar, né? Aqui embaixo tem um suporte Que nem vocês viram aí É igual aquela minha ali E assim está A nossa geladeira de longe Olha aí pra vocês Vê, gente Que limpinha Agora é só guardar as coisas Eu quis mostrar Antes de eu organizar Tá bom, gente? Olha aí, ó Ficou um espetáculo E ela é bem espaçosa, viu? Ela é fós-fria, ó Aqui, ó Vou mostrar aqui pra vocês Ela é fós-fria aí, ó Tá bom? É daquelas que não acumula gelo, tá? Então é isso aí, gente Agora eu vou estar aqui arrumando E depois eu volto com vocês Porque olha como é que está aqui, ó Limpei tudo Até a louça que eu lavei Está ali As cadeiras estão aqui em cima O chão está sujo Que eu vou limpar agora Vou lavar pra lá Quando eu terminar tudo Eu volto com vocês, tá? Pessoal Já são quase sete horas da noite Por aqui Estou aqui, gente Vou passar um cafezinho Gente, estamos no escuro Acabou, gente A energia Ó meu pozinho aqui, gente Ó Estou com um farolete ali Tem outro farolete aqui, gente Ó, que a gente usa lá, ó Farolete, tá? Ó, olha aqui, ó E é assim, Brasil, ó Como é que estamos aqui? No escuro Pessoal Comprei aqui uma mussarela Que o meu cunhado Veio trazer e presunto, ó Que amanhã talvez Eu vou fazer uma lasanha aí Agora eu já vou Preparar um café Já vou fazer um lanche Também aqui dessa mussarela Pra nós comer Tá? Vou mostrar a geladeira, pessoal Como que ficou ela aqui, ó Ah, gente Deixa eu falar pra vocês Aqui Cabe uma fase Fica meia fase Então nós estamos com meia fase Funcionando Olha pra lá Pra vocês ver, ó Tudo escuro, ó Meu celular à noite Não grava bem Tá tudo escuro Mas como nós temos Meia fase funcionando Então a geladeira Tá funcionando Olha aí pra vocês Vê como é que tá Com a luz lá acesa, ó Agora eu vou organizar, gente Vou ver o que que eu vou colocar Nessa geladeira aqui Tá? Na porta Tudo certinho Vou passar as carnes pra cá Eu acho que eu vou deixar Carne e água nenhuma E na outra eu vou deixar assim Pra mim colocar outras coisas Tá bom? Que é nessa daqui, ó Tá bom? E é isso aí, gente Agora aqui, ó Tô preparando aqui um cafezinho, tá? E é isso, meu povo Esperando aqui ver se essa água ferve E a nossa janta hoje Vai ser um café, tá? Aqui eu tenho peito de frango, ó Que o meu cunhado também trouxe Pedi pra ele trazer do mercado Porque hoje eu tô sem carro aqui Meu filho foi namorar, né? E usou o carro Então a gente tá sem carro Então eu pedi pro meu cunhado trazer Gente, eu ia bater Fazer o bolo Mas como não tem energia Não tem como eu fazer o bolo Pra vocês, tá? Aí amanhã eu vou ver Se eu faço esse bolo E gravo pra vocês Eu falei que eu ia compartilhar, né? Um bolinho de chocolate Com brigadeiro mole por cima Mas vai ter que ser só amanhã Porque hoje não vai dar Porque não temos energia Ó como é que tá isso Um breu, ó Olha pra lá pra vocês verem Pra lá tá um breu lá dentro de casa, ó Tô usando farolete E também temos vela, né? Se a casa não voltar A gente vai partir pra vela E é isso aí, gente Hoje é assim, ó Olha lá o farolete lá em cima da mesa Tem outro lá na pia Clareando pra mim coar o café E vai ser assim hoje Então é isso aí, meu povo Tá chovendo, tá? Deixa eu mostrar aqui pra vocês Ó, que tá tudo escuro A minha sem vergonha Tá deitada ali no sofá, ó Bem colidinha Parecendo um biscoito Aí pessoal, ó Tá um pouco clara ainda Que não anoiteceu ainda Mas é isso E tá chovendo, gente E tá chovendo, ó As luz da rua acendeu Então é por fase aqui Deixa eu apagar o freche pra ver Aí, ó Olha aí pra vocês, aí E assim nós vamos encerrar O nosso vídeo de hoje, gente Tá? E amanhã eu começo Compartilhar e gravar outro vídeo Aí pra vocês Meu esposo tá aqui no escuro Vendo o celular ali, ó Nem dá pra ver ele E é isso aí A chuva aqui tá caindo Tá bem calminha agora, ó É isso aí, meu povo Gente, tá tudo limpinho aqui Pena que tá muito escuro Não dá pra me mostrar pra vocês, tá? Mas terminei Já era mais de cinco horas Meu serviço Ó a lavanderia lá Como é que tá, ó Se eu apagar aí Que não dá pra ver nada mesmo Mas tá tudo limpinho aqui A cozinha Tudo limpinho Tudo ajeitadinho Hoje nós vamos lanchar A luz de vela Tava Tava Tava